Jogadores, já voltando aí pro campo do estádio Bruno, José Daniel, saída de bola nesse segundo tempo, pertence ao Colégio Arbus. Voltando ali pro gol o Guilherme, goleiro do time da Copa, agora sim já tá tudo certo, tudo pronto. A trupe tá ali contando os jogadores do Colégio Arbus, já tá ali conferindo se tá tudo certo. Nós vamos pro segundo tempo, primeiro tempo terminou com vitória do time da Copa e 2x1 pra cima do Colégio Arbus. O árbitro autoriza, a bola volta a rolar, você curtindo aqui na tela da TV Aramaçã, a rodada especial do Dente de Leite 2017. Essa é a categoria sub-9, essa rodada especial sendo realizada aqui no estádio Bruno, José Daniel. Essa rodada especial, né, com esquema tudo feito, todos os jogos de todas as categorias sendo realizados aqui no estádio Bruno, José Daniel. Você que tá acostumado a ver a categoria sub-9 no Campo Pompilho, dois tempos de 15 minutos, último tempo de 10. Hoje aqui nós temos dois tempos de 20 minutos na categoria sub-9. Chegou arrepiando, botando pro alto essa bola, o Vitor. Sobra de bola com a Elô. A Elô tentou sair pro campo de ataque, vai sobrando essa bola com o Dudu. Elô ainda apertou, conseguiu ali forçar o erro do camisa 11 do time da Copa. Vai sair pro jogo o Colégio Arbus. O Leozinho chegou afastando essa bola pela linha lateral. Tenta sair pressionando um pouco mais o Colégio Arbus. Colégio Arbus, que vem pra reposição de bola. Muito levantamento. O Enzo, a bola vai sobrando. O Enzo de novo, insiste no lance. Elô dominou bonito, pé direito, tentou levantamento. Chegou afastando a defesa, sobra de bola. Tentou bater na direção do gol, vem o desvio. Gol do Colégio Arbus. Gigante, camisa número 4. Depois do domínio do Felipe, o Felipe bateu cruzado na direção do gol. O Gigante tava sozinho no meio da área. Desviou pro fundo da rede com menos de 2 minutos do segundo tempo. Empato, jogo do Colégio Arbus 2x2 aqui no Brunão, Léo. Gol oportunista, né? Tudo bem, a gente viu a Copa chegando mais uma vez, né? A gente viu que a jogada foi interessante, a jogada como um todo foi interessante, mas eu digo oportunista porque o Gigante se posicionou muito bem pra receber essa bola e bateu forte, né? Pra fazer o gol de empate, um gol justo pelo que foi a primeira etapa. Por quê? A Copa começou melhor, abriu o placar, o Arbus foi pra frente, conseguiu o empate. A Copa retomou o domínio do jogo, fez 2x1. O Arbus perdeu uma chance tremenda, quase no finalzinho da primeira etapa ali com o Luquinhas. E seria um golaço, ou seja, o jogo foi muito igual, né? O jogo foi muito igual, portanto, esse placar de 2x2, na minha opinião, é muito justo. 2x2, jogo empatado aqui no estádio, Bruno José Daniel. Dudu marcou o primeiro gol, o Pedrinho empatou. Depois o Léo Tamos fez o segundo do time da Copa e o Gigante empata pro Colégio Arbus. Aí, aí, Lô. Tava o passe pelo meio, não conseguiu fazer a devolução. A bola ainda sobra com o Colégio Arbus, insiste no lance, tentava levar pro campo de ataque o Luquinhas. Ficou sendo desarmado. Pedrinho. Pé esquerdo, faz bem a abertura de bola. Boa devolução, chega bem o Colégio Arbus, tentou bater na direção do gol. Chegou afastando a defesa. Jogou com um time grande agora com o Colégio Arbus. Tentou virar batendo na direção do gol, afastou de novo a defesa. Depois, na sequência, chegou afastando o time da Copa. Léo Tamos. Chegou dividindo junto com ele o João Pedro. Apertura de bola pelo lado esquerdo. Tentou bater de pé esquerdo o Gigante. A bola cruzou toda a extensão da área. Sobra com a Elô. É direito, vem a Elô. Tentou cruzamento. Chegou afastando pela linha de fundo. O Vini é escanteio. Escanteio pro Colégio Arbus. Quatro minutos. Segundo tempo. Jogo empatado, dois a dois. A cobrança de escanteio. Levantamento bem fechado. Tentou desvio. A bola sobrou com a Elô. Pé direito. Bateu na direção do gol. Chegou afastando a defesa. Ainda tem sobra. Insiste o Colégio Arbus. Chegou afastando o time da Copa. Leciona ali o Leão Tamos. Consegue ganhar. Tentou bater essa bola pro campo de ataque. O Luquinhas. Bola bateu, rebateu. Sobrou. Voltou de novo com o time da Copa. Acabou batendo essa bola pela linha lateral. Arremesso é pro time. Tia Azul é pro time da Copa. Copa tem pressa. Tentou lançamento pro Leão Tamos. Evita a saída de bola. Tenta o lançamento. Tentou saindo pela linha de fundo só. Tiro de meta para o Colégio Arbus. Quase cinco minutos. É o segundo tempo aqui no estádio. Bruno José Daniel. Vai fazer o levantamento pro campo de ataque. Apertura de bola do gigante. Pelo lado esquerdo. Ameaçou o cruzamento. Limpou o lance. Pé esquerdo do cruzamento. Vem por baixo. Desvio. Gol. Do Colégio Arbus. Enzo Diodato. Camisa número 11. Depois de uma jogadaça do lado esquerdo do Pedrinho. Fez o cruzamento por baixo. O Enzo Diodato. Tava lá dentro da área pra virar o jogo. Três pro Colégio Arbus. Três pro Colégio Arbus. Dois pro time da Copa. Com menos de seis minutos do segundo tempo, Léo. É, mas é interessante o placar. E ele traduz muito o que o Arbus apresentou no segundo tempo. Foi pra frente. Conseguiu as principais ações no campo ofensivo. E o gigante fazendo uma partidaça. Tudo bem. O gol foi do Enzo. E que golaço do Enzo. Mais uma bola da Copa, né? Mostrando que a Copa tá viva no jogo ainda. Mas um belo gol do Enzo, né? Mais um gol oportunista, né? Aparecendo muito bem. Agora uma jogada do gigante espetacular pela esquerda. Fazendo o cruzamento pra direita. E a Copa se mantendo à frente do placar pela primeira vez no jogo. E na minha opinião com muita justiça, é verdade, Anderson. Porque criou as principais chances nesta etapa complementar. Vem de novo o Arbus. Pelo lado esquerdo tenta levar pra cima da marcação o Vitor. Tentou bater na direção do gol. Acabou sendo travado ali pela marcação o Pedrinho. Sobrando essa bola pela linha lateral. Consegue evitar a saída de bola. Dividiu por ali. Chega de novo o Colégio Arbus. Tentou afastar a zaga da Copa. Vitor. Tentou dar um tapa na frente. Volta de novo essa bola. Chegou. Afastando daqui de trás o João Pedro. Vai sobrar essa bola lá pelo lado direito. Felipe tentou bater na direção da área. Sobrou de novo. Tá de frente o Pedrinho. Pé esquerdo bateu na direção. Tem desvio. Gol do Colégio Arbus. Pedrinho, camisa número 8. Na boa jogada. Jogada de insistência do Colégio Arbus. A bola sobrou pelo meio. Pedrinho engatilhou. Encheu o pé na bola. A bola teve desvio. Matou a ação do goleiro Guilherme. Marca de 7 minutos e meio. 4 para o Colégio Arbus. 2 para o time da Copa. 7 minutos e meio do segundo tempo. Chuva de gols, Léo. E sabe o que é bacana, Anderson? A Copa fez um gol e não se fechou. Não falou, olha, beleza, estamos à frente do marcador. O negócio é fazer uma contenção aqui atrás. E poderia fazer. Os meninos dessa categoria, sub-9, até pensariam dessa maneira. Ou o treinador pensaria dessa maneira. Mas viu a possibilidade de continuar no ataque. Viu a possibilidade de fazer mais gols. Ou seja, não se fechou não. Foi para frente e conseguiu com o Pedrinho. Segundo gol do Pedrinho no jogo. Mais o quarto da equipe do Arbus. Um placar interessantíssimo. Um placar que traduz bem este segundo tempo. O primeiro foi muito equilibrado. Mas o segundo tempo só deu o Arbus. Chega de novo o Arbus. Mais o passe pelo meio. Tentou afastar a defesa. Vitor não conseguiu o domínio. Insiste no lance ainda pelo lado direito. Tentava o passe. Chegou afastando a defesa. Vai sobrar essa bola com o time da Copa. Boa abertura de bola para o Léo Tamos. Deu um tapa na frente. Adiantou. Tentou levar para a linha de fundo. Ameaçou o cruzamento. Fez o corte. Levou de novo para o pé esquerdo. Chegou para afastar de qualquer maneira a defensiva do Colégio Arbus. Insiste de novo o time da Copa. Tentou brigar. Vai sobrar essa bola de novo. Aí o Salter. Chegou dividindo. O árbitro está dando ali. Último toque. Do time do Arbus. Escanteio. Passamos a marca dos nove minutos. É o segundo tempo para você ligar aqui na tela da TV Aramaçã. Categoria sub-9. Vem o Dudu. Pé esquerdo. Levantamento na primeira trava. Chegou afastando a defesa. É mais um escanteio. Nove minutos e meio. Segundo tempo. Quatro a dois. Vence o Colégio Arbus. De virada. De novo. Na cobrança de escanteio. Sempre ele. Vem o Dudu. Levantamento do Dudu para o meio da área. Chegou afastando a defesa. Dessa vez o Dudu evitou saída de bola. Pé esquerdo. Engatilhou. Tentou bater na direção do gol. Mas tocou no pé da trave. Voltou de novo. Léo Tamos. Limpou para o pé esquerdo. Chegou dividindo a defesa. Tentava levar para o campeonato. Ataque o Luquinhas. Sobrar essa bola aqui pelo lado esquerdo. Saiu com bola e tudo. TV Aramaçã. A TV que já nasceu campeã. Campeonato Dente de Leite. Oferecimento. Colégio Arbus. Copa. A cooperativa da sua vida. Fera. Comunicação visual. E Magni Esportes. Chegou o Colégio Arbus. Cruzamento para o meio da área. Tentou o domínio. Afastou. Voltou de novo o Pedrinho. Ele bate bem de pé esquerdo. Limpou o lance. Ficou na cara do gol. Vem no chute. Gol. Do Colégio Arbus. Depois da jogada do Pedrinho. Ele limpou o lance. A bola sobrou para o Luquinhas. Luquinhas bateu bem demais. Por cobertura. Por cima do Guilherme. Marca de 11 minutos. Segundo tempo. É o quinto gol do Colégio Arbus. 5 a 2, Léo. Eu vou dizer um negócio. O Luquinhas merecia o gol dele. Pela jogada que fez no primeiro tempo. Se você não acompanhou. Pegue aí. Vale a pena. O arquivo do primeiro tempo. Para ver a jogada que o Luquinhas fez. Logo no finalzinho. Logo no finalzinho. Bem no finalzinho do primeiro tempo. Poderia ser um golaço de fato. Acabou não saindo. Mas o Luquinhas teve a oportunidade agora. E bateu muito bem. Para fazer o quinto da sua equipe. Golaço, Anderson. E o Arbus concretizando a vitória. Tava o arremate agora de longe. O Enzo Diodato. A bola acabou se perdendo pela linha de fundo. Não teve desvio. É só tiro de meta. O que aconteceu com o time da Copa. E nesse segundo tempo, hein, Léo? Pois é, né? Apagou. De fato, apagou. Não teve o ímpeto. Não teve as principais jogadas de armação até. De criação, Anderson. E criação nessa categoria. É colocar a bola lá na frente. Não teve isso, né? Não teve essa força ofensiva que teve na primeira etapa. A bola chegando nos pés desse aí do Léo, né? O Léo que fez um golaço no primeiro tempo. Mas não teve a condição, a mesma condição, nesta segunda etapa. Isso fez toda a diferença. Fazer com que a bola chegasse lá na frente. Chegasse aos pés do Léo, por exemplo. Insiste o time da Copa. Paulinho. De primeira ele bateu para o meio. A bola vai sobrando de novo com o Colégio Arbus. Chegou dividindo para tentar ganhar essa bola o Salter. Ficou no chão reclamando de falta. Vem o Pedrinho. Distribui o jogo. Abre pelo lado direito. Tenta o cruzamento para o meio. A bola passou por todo mundo. Sobra com o Vitor. Vitor levou para cima da marcação. Trouxe por dentro. Vai limpando. Tentou bater na direção do gol. Chegou afastando a defesa. Sobrando pela linha lateral. Arremessou. É mais uma vez para o Colégio Arbus. O Arbus que vence, vence bem. Não quer nem saber, né? Continua em cima. Pedrinho. Pé esquerdo bateu de longe. Tem o desvio. A bola tocou na trave. Voltou de novo. Gol. Gol. do Colégio Arbus. Depois da jogada do Pedrinho. Chute de longe. A bola desviou. Bateu na trave. Sobrou limpa. Limpa lá dentro da área para o Felipe. Felipe bateu bem. Tirando do goleiro. Marca o sexto. Gol do Colégio Arbus. 6 a 2. E o time da Copa. Parou no jogo, Léo. É, parou. Estabilizou. Não conseguiu criar as jogadas. E o Felipe, que não tem nada a ver com isso, conseguiu fazer o que você narrou muito bem, né? Tirar do goleiro para fazer o sexto da sua equipe. Concretizar ainda mais esta vitória. Uma vitória emblemática, sem dúvida nenhuma. Porque a rodada é no Bruno José Daniel. Vem de novo o Colégio Arbus. Tentou o arremate de longe. A bola passa na boca do gol. Sai pela linha de fundo. O Colégio Arbus faz uma pressão incrível. Dessa vez, o Enzo foi quem bateu ali de pé direito. O time da Copa parou no segundo tempo. E o Arbus vence por 6 a 2. 14 minutos. Segundo tempo. Recupera de novo a posse de bola. E Léo tentou bater na direção do gol. Chegou afastando mais uma vez a defesa. O jogador do Colégio Arbus sentindo ali no meio campo. Aí o chute de longe. A bola desviou ali no meio do caminho. E agora o árbitro vai ali ver o que está acontecendo com o jogador do Colégio Arbus. Parece ser o Felipe. Que está caído por ali. Vai se levantando ali justamente o Felipe, autor do sexto gol do Colégio Arbus. 15 minutos, segundo tempo. O Felipe vai sendo substituído ali. 15 minutos, segundo tempo. Tem escanteio o Colégio Arbus. Segue na pressão o Colégio Arbus. Parece até que quem precisa do resultado é o time de verde. Quase 15 e meio. Na cobrança de escanteio. Pé esquerdo, levantamento fechado. A bola vai passando por todo mundo. Ninguém conseguiu o desvio. Só tiro de meta. TV Aramaçã. TV que já nasceu campeã. Campeonato Dente de Leite. Oferecimento. McDonald's. Pantera Imóveis. Colégio Singular. ISM Mármores e Granitos. Mas o dominei, Lu. Tava o passe mais à frente. Chegou dividindo a defesa. A Elô que briga bastante. Tá sempre ali no... Todo lugar que você olha. A Elô tá brigando pela bola. Faltando o gol dela. Faz o passe aí pelo meio. O Felipe passou por ali. Mas prefere segurar essa bola gigante. Gigante ameaçou o cruzamento. Levou pra linha de fundo. Consegue ganhar. Escanteio. Escanteio pro Colégio Arbus. Pelo lado esquerdo de ataque. Vem o Gigante. Gigante que já marcou o dele hoje. Autorizado. Pé esquerdo. Plantamento que vem. Tem todesinho de cabeça. Ela passou por todo mundo. Vai sobrando do outro lado. Arremesso lateral. É pro time da Coppi. Aí a Elô. Vitor em paulance. Chegou por baixo. Deu o combate. Bate essa bola pela linha lateral. O Vini. Aí o Vitor. Tem pressa. Sai jogando com a Elô. Elô tenta a devolução. O Vitor. Tenta. Vão passe pelo meio. Volta de novo. Pedrinho. Caiu no pé bom. Pé esquerdo. Bateu de longe. A bola passa à direita do goleiro. E o Pedrinho. Não tá nem aí, Léo. Sobrou no pé esquerdo. Ele bate no gol. Ah, já fez dois. Na partida. E quando tem a oportunidade. A bola sobra livre pra ele. Ele não perde tempo. Ele chuta e arrisca pro gol. É a Coppi pressionando. Aliás, é o Arbus pressionando. E você falou muito bem. Até parece que o Arbus. A equipe de verde é que precisa do resultado. Porque pressiona muito mais. Mas tenta muito mais chegar ao gol. Olha aí, Anderson. Gigante bateu na trava. E tem rebote. Caiu pra fazer a defesa do Guilherme. O Gigante foi consciente, né? Bateu tirando do goleiro. A bola tocou na travessão. No rebote não conseguiu. O toque de cabeça, o Enzo. Dezoito minutos. Segundo tempo. Reta final. O Colégio Arbus consegue uma grande vitória. Pra cima do time da Coppa. É uma vitória que vem de virada, Léo. Vitória absolutamente contestável pelo que apresentou o time da Coppi no segundo tempo. Parabéns, a Coppi. Final de jogo aqui no Estádio Bruno José Daniel. Vitória do Colégio Arbus. 6x2 pra cima do time da Coppi. TV Aramaçã. A TV que já nasceu campeã. Música A TV que já nasceu campeã. A TV que já nasceu campeã. Obrigado.